Bom dia, pessoal! Ah, melhorou. Meu nome é Luiz Guaraldo. Eu trabalho com Debian. Faz tempo. Bom, enfim, eu sou um pouquinho mais velho do que o Debian. Assim, uns 20 anos, mais ou menos. Mas, enfim. Eu conheço o Debian, ele já tinha bastante tempo. Eu fui conhecer o Debian em 2001. E, desde lá, eu não deixei de usar o Debian. É um sistema que eu me apaixonei mais pela filosofia do Debian do que pelo sistema operacional. Porque, quando eu comecei a usar, lá na versão Wood... Ah, faz tempo. É, faz tempo. Quando eu comecei a usar o Debian, lá na versão Wood, tinha muita coisa que ainda era muito manual. A configuração. Dava um trabalho do cão. Fazer ele funcionar perfeitinho, tal, daquele jeito que a gente quer. Hoje em dia, está muito mais fácil. Você colocou o CD, instalou, sai funcionando. É bem legal. Não importa muito qual é o hardware que você tenha, ele funciona. Mas, o sistema em si, ele sempre foi muito bom, sempre muito estável. Nunca tive problema de perder dados do meu computador por causa do sistema operacional. Diferente daquele outro sistema lento, lá, que, volta e meia, você tem que formatar a máquina. Essa máquina, desde que eu instalei, nunca formatei ela de novo. Certo? Quando eu instalei, eu instalei a versão Sarge nela. Faz tempo, também. E, essa máquina é antiguinha. E, desde lá, só fui fazendo atualizações. E isso mostra o quanto que o sistema é estável. Que, tu pode confiar que, realmente, o sistema é estável. Hoje, eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre como ajudar o Projeto Débia. E, o pessoal pensa assim, ajudar projeto de software livre, eu tenho que ser programador. E, não. Não é necessário ser programador para ajudar o Projeto Débia. Eu estava até falando ali com a moça. A minha palestra, ela é bem interativa. Quem quiser colocar alguma informação a mais e tal, levanta a mão aí para o microfone aí, porque a gente tem a filmagem, né? Então, levanta a mão, que daí a gente espera o microfone chegar e pode, a qualquer momento da palestra, interromper para agregar mais coisa ou para perguntar, enfim. Então, hoje eu vou falar para vocês como que se pode ajudar o Projeto Débia sem ser programador, sem escrever uma linha de código. Eu não sou programador. Não, eu sou analista de sistemas. Eu trabalho como analista de infraestrutura, certo? Programar, programar alguma coisa em bash, o que nem sempre pode ser tido como programar. Bash é uma sequência de comandos. Mas, enfim. Antes de entrar no assunto de como ajudar o Projeto Débia sem ser programador, eu vou falar um pouquinho sobre o Projeto Débia, que o terceiro já falou como que funciona o Projeto Débia na palestra anterior. E durante todo o dia de hoje, na Minideb Conf, vamos estar falando sobre como é o Projeto Débia, como funciona, como ajudar, enfim, todas as formas colaborativas do Projeto Débia. O Débia é um sistema operacional que trabalha atualmente... Está um pouquinho atrasada essa palestra, mas ela atualmente trabalha em 14 arquiteturas diferentes, sendo 10 delas oficiais. Certo? É uma distribuição 100% livre. E como que a gente pode garantir que é uma distribuição 100% livre? Porque o Débia é um dos únicos projetos de software livre que tem uma documentação do que é software livre, a DFSG. Certo? A Débia Free Software Guideline é o que diz para o Débia o que é software livre e o que não é. Para entrar no projeto Débia, entrar no sistema stable, enfim, não no non-free, certo? Porque o non-free é um repositório separado, né? Mas para entrar no repositório principal, tem que seguir a DFSG. Temos time que trabalha diretamente em verificar a licença para ver se é isso. A DFSG também serviu como a base para o que a OSE fez para dizer o que é open source ou não. É a base, né? Eles mudaram algumas coisas, mas enfim. A base é a DFSG. E o que a DFSG garante no sistema que é livre? Redistribuição livre. Ou seja, eu não posso pegar o meu software e colocar no Débia e proibir que ele seja redistribuído. Certo? Qualquer uma das distribuições que usam o Débia como base, vão ter esse pacote também. Pode ser levado para qualquer forma de redistribuição. Ele garante que o código-fonte esteja disponível. E tendo o código-fonte disponível, podem surgir trabalhos que saem desse teu sistema e façam outros a partir desse teu código-fonte. E isso tem que estar garantido na licença. Ele aceita esses trabalhos derivados. A tua licença tem que aceitar esses trabalhos derivados e não proibí-los. Certo? A garantia da integridade do código-fonte. Ou seja, o teu código-fonte, ele vai ser mantido íntegro. O que é trabalho derivado, ele vai ser um trabalho derivado. No entanto, essa pessoa que fez algum patch, alguma melhoria no teu código-fonte, ela pode te entregar isso daí, passar adiante. Aliás, é uma coisa que é requisitada pelo projeto Débia. Que se foi feita alguma melhoria, que isso seja passado para o que a gente chama de upstream. Certo? O desenvolvedor principal. Para que isso possa ser agregado também no sistema principal. Não pode ter discriminação quanto a pessoas ou grupos. Certo? Eu criar um sistema que, por exemplo, controla uma usina nuclear, eu não posso proibir que o pessoal lá do Afeganistão use. Certo? Que é coisa que os americanos gostam muito de fazer. Eles criam um sistema para controlar certo tipo de dispositivo e proíbe que isso saia do ambiente deles. A DFSG garante que não vai haver nenhum tipo de discriminação a pessoas ou grupos. E também não discriminar o fim do uso, o fim de utilização desse teu sistema. Certo? Ele não deve proibir que o sistema, por exemplo, ter uma licença que permite apenas o uso governamental daquele sistema. Ok? Ele tem que liberar para qualquer tipo de uso. Não pode ser um software apenas, que ele só possa ser usado em ambiente educacional. E não em ambiente corporativo. Certo? Isso daí já quebra a DFSG. Distribuição da licença. A licença do teu software tem que vir junto com o teu software. Ela não pode estar separada por ali e tal. A licença não pode ser específica para o Debian. Ela tem que ser a licença do teu software. Não pode ser uma licença que é, tu tem a licença do teu software, mas para o Debian tem uma licença específica. Não. Isso daí não pode ser. A licença não deve contaminar os outros softwares. Por exemplo, se eu faço uma biblioteca, eu não posso dizer que qualquer pessoa que utiliza essa biblioteca deve obrigatoriamente utilizar a minha licença. Ou o mesmo tipo de licença. Licenças com exemplo, assim, que foram verificadas e são licenças que seguem a DFSG. A GPL, a licença BSD, também tem várias outras, mas isso daqui é um exemplo apenas. E por que usar o Debian? Uma das coisas que me apaixonou com o Debian foi a distribuição ser feita por usuários. Todo mundo que faz o Debian, utiliza o Debian. E para usuários, certo? É pensando no usuário. O usuário tem um poder muito grande dentro do Debian. Porque ele passa correções, ele passa bugs, e isso realimenta o projeto. E isso vai fazendo com que o projeto sempre melhore. O Debian tem um estatuto. E com esse estatuto, garante que o software vai permanecer livre. Diferente de alguns sistemas que estão ligados a corporações e coisas e tal, que essa licença pode mudar de uma hora para outra. Certo? No caso do Debian, o estatuto garante que o sistema é livre e permanecerá livre para sempre. A estabilidade. O sistema, pela forma, o terceiro, na palestra anterior, até explicou como que funciona a questão dos pacotes entrando no Debian. Que eles entram em uma versão de teste, a Unstable, aliás, a versão de desenvolvimento, a Unstable. Depois, é feito teste durante cinco dias para poder entrar na versão Testing. Essa versão Testing fica durante uns dois anos sendo elaborada para, então, se tornar a versão Stable. Então, quando entra na versão Stable, é uma versão realmente estável. O Debian preza muito por essa estabilidade. A robustez. Deixa eu voltar aqui. Passei rápido. A robustez do sistema. A economia. O sistema, além de ser livre, ele é grátis. Está aberto para você pegar o software e instalar no que você quiser. Enfim. A liberdade. Você tem liberdade total sobre o seu trabalho. Se você está colaborando com o Debian, você tem a liberdade de fazer isso da forma como você quiser. Certo? É lógico que tem algumas questões aí do projeto, de gerenciamento do projeto e tal. Mas, a princípio, quem faz tem poder sobre o que está fazendo. A filosofia, uma das questões mais interessantes do Debian, é a sua filosofia de liberdade e a filosofia de meritocracia. Certo? Ou seja, quem tem mais voz dentro do projeto, é quem faz mais pelo projeto. Certo? Você tem que ter mérito para poder mudar alguma coisa dentro do projeto. Você tem que ter feito muito pelo projeto. Certo? Isso não impede que qualquer um dê a sua opinião. Isso não quebra a liberdade de você dar opinião, de você falar o que você acha e, de repente, cativar mais pessoas para essa sua opinião. Certo? E, além de tudo, a comunidade que faz amigos, cria pessoas que se conhecem há anos e, às vezes, nem se vêem muito, mas sempre, quando se encontra, são amigos e têm um papo legal. E o que se desenvolve no Debian? Porque as pessoas pensam assim, ah, o Debian desenvolve software. Não, o Debian tem milhares de upstream. Certo? Pessoas que desenvolvem sistemas e que colocam no Debian. Então, o Debian, em si, não desenvolve o software. Exceto alguns que são bem específicos do Debian. Como o APT, o protocolo APT, que é específico do Debian. Algumas coisas assim. Mas, o kernel, o kernel não é desenvolvido pelo Debian. O kernel, existem vários kernels que o Debian utiliza. O kernel BSD, o kernel URD, o kernel Linux. Todos esses kernels podem ser usados, certo? Dentro do Debian. Então, ele não desenvolve o software em si. Mas, o que ele desenvolve? O empacotamento dos programas. Certo? Fazer os pacotes desses programas para o Debian. Ele também desenvolve manuais. How to. Documentação de tudo quanto é tipo. Para melhorando essa documentação do software. Certo? É lógico que todo esse desenvolvimento que o Debian faz dentro do projeto. Também é passado para o upstream. Então, se o Debian faz uma melhoria numa documentação. Uma documentação que é melhor do que a documentação do desenvolvedor. Isso é passado para o desenvolvedor poder utilizar também. No Debian se faz traduções. Traduções dos programas para fazerem parte do Debian. Eu já participei dessa equipe de tradução, de localização. Qual é a diferença da tradução de documentação e localização? É quase a mesma coisa. Só que a tradução de documento é tu pegar o documento e transformar ele num documento em português ou na tua língua nativa. E a localização é pegar o software, o que tem escrito no software e colocar ele para o teu ambiente. Para o teu país. Certo? Também se desenvolve imagens, vídeos, identidade visual do sistema. É toda desenvolvida dentro do Debian. E para isso existe o projeto do Debian Art. Vocês já devem ter ouvido falar desse projeto. O Debian Art que desenvolve a identidade visual do Debian. Caramba, passei. Aqui a gente também faz divulgação do sistema, divulgação da filosofia de software livre. E isso daí ocorre principalmente em eventos, como o FISL, que a gente está aqui hoje. O Debian Day, que é feito todos os anos no aniversário do Debian. Quando ocorre o aniversário do Debian, se faz um evento aberto ao público, normalmente gratuito, para que possa ser feita essa divulgação ao grande público. Também se faz teste para fazer bug report e informar de erros no software. Certo? Eventos que são feitos direto. Inclusive, vou falar aqui para vocês que nós teremos uma nova mini Debian Conf na Latino Air entre os dias 14 e 16 de outubro. Provavelmente ali no dia do meio, dia 15, é quando vai ter uma outra Debian Conf, como essa daqui, uma mini Debian Conf. um dia inteiro, uma sala falando sobre o projeto Debian. Quem está afim de participar da Latino Air, fica esperto ali no site deles, que vai ter a divulgação dentro de pouco tempo. Bom, e o que se pode fazer dentro do Debian? É lógico, fazer código fonte, codar, é a principal coisa. É lógico que se tem muito trabalho em trabalhar, em mexer o código, em melhorar o sistema, em garantir essa estabilidade do sistema. Isso daí é uma das coisas que requer conhecimento de programação. Certo? Além disso, quando se chega no ponto de tu pegar o teu pacote e colocar no repositório oficial do Debian, tu precisa ter uma autorização especial. E para isso, precisa ser Debian Developer. Certo? Existe um, todo um sistema para novos membros do projeto Debian, para se tornar um novo membro do Debian Developer. Mas, para isso, existem os Mentors, que são mentores que vão te ajudar nesse processo. Então, entrando lá, procurando por Debian Mentors, tu vai encontrar pessoas que podem te ajudar nesse processo. E é praticamente uma faculdade, esse processo de entrar. É uma faculdade de programação, esse processo de entrar como Debian Developer. e leva aí entre dois e quatro anos o processo inteiro. Certo? É um processo demorado. Só que, sendo o Debian, tu consegue emprego em qualquer lugar do mundo. É extremamente valorizado a característica de um programador que segue o projeto Debian e conseguiu se tornar um Debian. Porque o projeto Debian tem uma estrutura de codificação que é extremamente robusta, certo? E a pessoa que consegue, o programador que consegue seguir esse processo, ele é muito valorizado. Mas, enfim, eu não sou programador. Como que eu posso ajudar o projeto Debian? Ah, pode-se traduzir, fazer manuais, criar imagens, enfim. Enfim, divulgação, testes, criar eventos. Isso tudo são coisas que se pode fazer dentro do projeto Debian. E quem que pode ajudar o projeto Debian? Qualquer pessoa, qualquer um. Desde que tenha duas características principais. Vontade de ajudar e tempo para ajudar. Ah, mas eu trabalho demais, eu não tenho tempo. Não tem? O que você faz ali da meia-noite às quatro da manhã? Tem tempo. Não, é claro, todo mundo precisa dormir, né? Mas, um tempinho ali, alguns e-mails, de repente, algumas conversas. Isso sempre se tem. Se consegue arrumar aí, pelo menos, uma hora por dia para poder ajudar, se tiver vontade. Por isso que tem que ter essas duas características. Vontade de ajudar o projeto e um pouquinho de tempo por dia para se dedicar ao projeto. Certo? E qualquer um pode ajudar. Advogado pode entrar no grupo de verificações de licenças para verificar se aquela licença realmente entra nas características da DFSG e que possa entrar no projeto Debian. Designers, quem cria imagens, enfim, ou mesmo curiosos, que trabalham com imagem e tal, podem ajudar criando identidade visual, criando imagens junto com o pessoal lá do Debian Art. Certo? Detalhe, nenhum desses requisitos se pede aí que você tenha uma faculdade naquela área. Certo? É lógico, tem certas características, como a parte de verificação de licenças, que se quer um pouco mais de conhecimento da parte jurídica. Certo? Mas, tem coisas que não precisam. Por exemplo, quem conhece alguma língua estrangeira, pode traduzir o software para aquela língua estrangeira. É aberto. Qualquer um pode entrar no grupo de tradução e fazer a tradução. Não precisa ser uma pessoa que tenha uma graduação em línguas. Certo? Quem gosta de divulgar, fala bem, explica, pode fazer suas palestras, pode fazer a divulgação em tudo quanto é ambiente que se tenha. Certo? Dentro da tua empresa, fora da empresa, em eventos públicos, enfim. Curiosos. Aquelas pessoas que gostam de testar os limites do software. Eu já fui, assim, de testar até onde aquele software aguenta. E aí, arrebenta aquele software. E encontra o bug. Certo? Essas pessoas são muito importantes para conseguir encontrar os bugs e fazer esses relatos. É lógico que tem que ter um pouquinho de conhecimento e conforme a pessoa vai conversando com os desenvolvedores, vai lançando o que encontrou, vai aprendendo como fazer um reporte de bug. Então, não precisa ter medo assim, ah, eu não vou reportar porque eu não sei como reportar. Certo? Tenta reportar. Os desenvolvedores, normalmente, eles falam, tá, mas não está reportado do jeito certo. Olha, está aqui um padrão de reporte de bug. Tenta verificar se tu consegue incluir o teu reporte nessa característica. E quem tiver disposição pode fazer o que achar que é interessante para o projeto. Certo? Qualquer coisa, qualquer área do projeto, o projeto é gigantesco, tem áreas de tudo quanto é tipo e precisa de mão de obra, precisa de gente apoiando o projeto. Certo? Não é que tenha pouca gente, tem muita gente, mas sempre tem mais trabalho para fazer. Ok? Então, como eu estava dizendo, o principal é ter tempo disponível. É se disponibilizar numa sexta-feira em que tem trabalho, tu conversar com o teu chefe, sair do trabalho para vir, estar palestrando para vocês. Certo? Conseguir essa liberação, se esforçar para conseguir esse tempo para o projeto. Tem os canais de IRC, certo? Onde se pode conversar com todo o pessoal que trabalha no projeto Debian, para conhecer mais de como ajudar, como que, com as minhas características, o que eu posso fazer no projeto, o que eu posso agregar ao projeto. Lembrando sempre que todo mundo é bem-vindo ao projeto, mas tem que agregar. Certo? Esse é o principal. Tem que agregar coisas. Então, tem o canal hashtag Debian, agora chamam de hashtag, antes se falava sustenido, mas, enfim, o hashtag Debian, e o hashtag Debian BR, que é daqui do Brasil. Tem as listas de discussões, também, o Debian BR, ponto, listas, ponto, esse daí está antigo, Cips.grã não existe mais, agora está na list.debian, André? Está no Aliot? Então, está no Aliot. Certo? Então, esses endereços estão meio estranhos, meio antigos, como eu disse, a palestra está bem antiga. Essa palestra, ela foi feita ali embaixo, eu só mudei o escrito, mas, na verdade, essa palestra, ela foi escrita, acho que em 2004, 2005. É. Faz tempo que eu sou palestrante. Mas, enfim, essa palestra foi uma das primeiras palestras que eu criei. Certo? Então, o Cips Ganem existe mais, mas tem as listas lá no Aliot. se cadastra na lista, começa a mandar e-mail, conversa com o pessoal, sempre tem alguém disponível para responder alguma coisa. Ah, eu conheço um pouquinho do uso do sistema. Certo? Ótimo. Está na lista do Debian Users, tem uma lista chamada Debian Users Portuguese. Certo? Lá dentro do list.debian.org, que é uma lista de suporte do Debian, em português. Certo? Eu conheço um pouquinho do sistema, conheço, eu já resolvi vários problemas nesse meu sistema. Então, eu posso ajudar. Certo? Entra nessa lista, quando alguém perguntar alguma coisa, você tendo a resposta, você pode responder. esse pequeno tempo de dois, três minutos que tu leva para responder um e-mail, já ajuda o projeto. Certo? Então, ajudar quem precisa de ajuda. Isso daí é uma coisa bem legal. Criar fóruns, escrever nos fóruns. Às vezes, navegando, tu veja que alguém teve a mesma dificuldade do que tu, num fórum. Só que aquele fórum não foi respondido. Em um outro fórum, tu encontrou a resposta. Certo? Não custa nada voltar naquele fórum que não tinha resposta e colocar lá, ó, encontrei a solução em tal lugar. Certo? Que aí, tu vai já ajudar as outras pessoas que tiverem a mesma dificuldade a encontrarem a resposta mais rápido. Bom, tem também, tá antiga também, essa lista de traduções, também foi para o Aliote. Certo? A lista Debian L10N, que é a lista de localização e tradução. As pessoas acham estranho. Debian traço L10N. Certo? É que se tu for pegar a palavra localization, ela começa com L, termina com N e tem dez letras no meio. Podem fazer o cálculo. Certo? É por isso que se usa essa sigla L10N e a localização. Certo? É o pessoal que faz as traduções do software em si. Ok? Tem as páginas oficiais, a www.debian.org e a debrs.org, que é aqui do estado do Rio Grande do Sul. Certo? nosso líder do projeto Debian BRS está aqui hoje. Os projetos interessantes, naquela época, lá em 2004, tinha o projeto do Debian BRCDD, hoje ele se tornou o BR Desktop. e o que que é o BR Desktop? Ele é um pacote, um metapacote, que faz com que tenha, nele tenha alguns, alguma identidade visual mais legalzinha para o Brasil, que segue mais as cores do Brasil. Certo? Softwares que são extremamente usados no Brasil, os mais usados, além dos pacotes de língua portuguesa. Certo? Se, de repente, a pessoa instalou o Debian em inglês, certo? E quer localizar ele para o Brasil, o BR Desktop também pega esses pacotes e faz a instalação. Naquela época, também, existia um computadorzinho, eu nem sei se ainda existe, o tal do EEPC. Foi descontinuado, eu acho que a ASUS descontinuou ele. era um pequenininho, tipo, foi um dos primeiros netbooks que existiram no mundo. E, enfim, o Debian tinha uma questão aí com aquela coisa de 4 gigas só de espaço em disco e coisa e tal. E tinha um projeto Debian EPC que fazia com que o Debian conseguisse ser instalado no EEPC. Então, vocês podem ver que existem projetos para tudo. Então, quando você tem algum equipamento diferente e que precisa de alguma coisa a mais, você pode criar um projeto para facilitar com que pessoas que não são programadores, que não entendem de informática, não entendem absolutamente nada de informática, consigam usar o Debian em seus dispositivos. Certo? Porque cada um tem o seu conhecimento, cada um tem a sua forma de trazer melhorias para o projeto e todas essas melhorias são sempre muito bem-vindas. Então, voltei a colocar os sites ali. Certo? Tenho o meu blog www.universolivre.com.br Anda meio parado. Eu ando tendo muito pouco tempo para escrever, mas, enfim. sempre tem alguma informação interessante lá. Quem quiser entrar em contato comigo, tem o meu e-mail. Eu fico à disposição para quem quiser qualquer dúvida, qualquer pergunta, fazer comigo. E abro agora para perguntas. Quem quiser perguntar. bom dia. Meu nome é Sávio. Eu uso o Debian acho que desde 2008, mais ou menos. Não sou programador, sou só um usuário mesmo, feliz, satisfeito. E eu tenho a necessidade, é uma necessidade mesmo de colaborar de alguma maneira. Mas, eu me sinto assim, eu não sei muito por onde começar, apesar de ter tido as explicações e tudo, eu fico assim, eu não tenho tanto conhecimento técnico, por exemplo, para fazer, talvez uma coisa, porque agora que o Debian, depois que passa, eu tive, por exemplo, eu tive um problema com placa de vídeo e tal, mas isso já foi muito tempo atrás, então, eu nem lembro mais como que eu resolvi na época e tal, na época foi, enfim. Então, eu não tenho tanto conhecimento técnico que hoje o Debian é problemas, assim, realmente, o meu argumento é sempre assim, eu comecei a usar o Debian justamente porque ele não tomava o meu tempo me dando trabalho de ter que ficar corrigindo coisas o tempo todo. Então, talvez eu não tenha muito conhecimento técnico, mas eu estou meio assim, como colaborar efetivamente. Talvez eu pudesse colaborar com a tradução, mas eu não sei, é feito em listas isso? Como que é? A tradução, ela tem um sistema muito próprio. Bom dia, antes de mais nada. Queria só fazer um adendo aqui sobre essa questão que você colocou, que você sente a necessidade de ajudar o projeto Debian. Isso faz parte da filosofia do Debian, certo? Tudo que você pega da comunidade, você retornar para a comunidade. E isso daí não é só você que sente, é todo mundo que usa o Debian acaba pegando essa filosofia e sente essa necessidade. bom, a tradução, como é que ocorre? A lista, ela é um ponto focal de gerenciamento, não é feito diretamente pela lista. Tem um sistema dentro do, numa página lá, teve algumas mudanças, faz um bom tempo que eu saí do grupo de tradução, mas tem todo um sistema onde você faz o processo, que você baixa o arquivo de fonte, entre aspas, que é a fonte só do que tem escrito no sistema, certo? Que é um arquivo .po. Tem um programa que você utiliza para editar esses arquivos e fazer as traduções, certo? Em seguida, você retorna isso por e-mail para esse sistema. Você anexa esse arquivo por e-mail para esse sistema, um endereço específico lá, onde você joga isso. E esse sistema recebe e coloca como traduzido e vai para a revisão. Aí tem outra pessoa que pega esse pacote de volta, faz a revisão e manda de novo como revisado. É tudo por e-mail, na verdade. Acaba sendo por e-mail. A lista é um ponto focal de gerenciamento. Aquela lista Debian L10N, certo? Mas o gerenciamento é todo feito por e-mail do sistema de tradução. Você pega o arquivo pela web e marca lá ele como sendo traduzido, certo? E em seguida tu... Deixa eu ver... Não, não. Ele te manda. Quando tu manda um ok que foi traduzido um arquivo, ele já te manda outro para tu traduzir. Certo? É tudo automatizado. Tudo feito por e-mail. Tu mandou uma tradução, ele te manda um retorno com um outro pacote a ser traduzido. Ou a ser revisado. Porque as mesmas pessoas que são tradutores, são revisores de tradução. Só que é lógico, o arquivo que ele te manda para tu revisar, ele não foi traduzido por ti. Certo? O sistema é todo automatizado assim. É uma coisa bem legal de fazer quando tu tem vontade de traduzir, conhece língua estrangeira e tem essa vontade de trabalhar. É um bom início. O início principal seria entrar na lista, seja na Debian, BRS, na Debian BR, na Debian, que daí é em inglês, essa lista, para ver como é que funciona. Conhecer ali o pessoal, começar a participar de eventos. Isso é sempre um bom começo. Estar se disponibilizando a participar de eventos, a entrar em algum grupo, seja qual for ali. Ah, mas eu gosto de fazer imagem. então, tenta fazer imagem, manda lá para o grupo do Debian Art, vê o que o pessoal acha e tal. Está disponível para ouvir críticas, certo? Porque, é lógico, tu tem aquela liberdade, tu faz o que tu tem disponível. Mas, sempre vai ter alguém que vai falar assim, olha, poderia ser melhor se tu fizesse dessa outra forma. Certo? Então, ter essa paciência, essa disponibilidade para ouvir alguma crítica, alguma... Porque, também não existe crítica destrutiva dentro do Debian. As críticas, normalmente, são construtivas. Existe flame war? Existe. Volte e meia acontece nas listas de alguém colocar a sua posição de uma maneira muito rude, o outro responde de maneira rude e aí vira um flame. Acontece? Acontece. dá para se manter longe dos claims? Dá. Certo? É lógico que tu vai receber todos aqueles e-mails, mas, enfim, é ter a paciência para não se meter nas brigas de outras pessoas. Mas, sempre funciona bem. É um projeto que sempre funciona bem e é fácil de entrar. E, quanto mais tu começa a ajudar o projeto Debian, entrando em alguma lista, começando a trabalhar, vendo o que tem no projeto Debian, que tu tem a disponibilidade para ajudar, tu vai descobrindo que mais coisas tu pode fazer para o projeto Debian. Mais alguém? Bom dia. Eu queria saber se o projeto Debian, por exemplo, se eu fosse falar na minha empresa sobre o Debian, eu receberia adesivos, alguma colaboração para divulgar o Debian? e, se sim, como que eu faço isso? O que a comunidade ajuda para te ajudar? Bom, assim, o projeto Debian trabalha com divulgação. Certo? Normalmente, os adesivos e coisas e tal que o pessoal vê são patrocinados, patrocinados entre aspas, são apoiados por alguém. Certo? O projeto Debian em si, ele não faz os adesivos e tal para a distribuição. No entanto, entrando na lista lá do Debian BR, principalmente, que é o que é mais próximo aqui, certo? Ou do Debian RS, e conversando a respeito disso, pode ser que tu consiga alguma ajuda nesse sentido de adesivos e camisetas e coisas e tal para ajudar o projeto. Normalmente, quando tu vê em alguns lugares, alguns eventos, camisetas e adesivos e CDs sendo vendidos, isso foi produzido pelas próprias, pelas pessoas que estão na comunidade. Certo? Isso foi produzido por eles e a renda que é obtida com eles para pagar a própria produção, certo? Que as pessoas ali que normalmente estão lá investem. Ele está querendo agregar alguma coisa, o André ali está querendo agregar alguma coisa. Talvez ele possa te explicar um pouco mais. ele é o líder do Debian RS aqui no Sul. Oi, gente. Tem com camisetas, por exemplo, como ele estava explicando, normalmente é um esforço pessoal, os grupos se organizam, porque o Debian não é uma empresa. Não é uma empresa. Então, alguém quer ajudar. Por exemplo, esse ano, além da lojinha do Fizzly ali que está vendendo camisetas, tem outros modelos de camisetas que um grupo de usuários lá do Paraná fez e está vendendo ali, oferecendo do lado do nosso grupo de usuários, mas é uma coisa própria, não é um esforço comercial. É para fazer eles poderem organizar um evento local, algo assim. Ninguém vai ficar rico com isso. É um pouquinho diferente do que, por exemplo, o Ubuntu, que tem uma empresa por trás, tem uma instituição com dinheiro para investir na divulgação da distribuição, entendeu? E aí ela faz e quem requisitar recebe, entendeu? Para poder divulgar. O Debian, ele não tem essa empresa por trás, não tem esse fundo por trás. e, no entanto, tem muito gasto, porque o Debian tem que manter seus sistemas, tem que manter seus servidores, tem que manter seus links de dados e nem sempre isso tudo é doado para o Debian. Muita parte é doado. Tempo das pessoas também, as pessoas doam o seu tempo para o Debian. Certo? No entanto, para produzir uma camiseta é custo. Certo? E isso, como o André falou, muitas vezes é um esforço pessoal. É o grupo que se reúne e fala assim, vamos fazer? Vamos. Ah, cada um investe aí X de dinheiro e a gente vai conseguir fazer um número Y de camisetas. Entendeu? É lógico que nada impede, porque o logo do Debian, como vocês veem, é um logo livre. Certo? Quer dizer, ele é de uso livre. Mas, ele está lá, o logo está lá no site do Debian para você baixar em alta definição e com isso você pode passar para uma empresa que faz camisetas, mandar fazer a camiseta ou mandar fazer o adesivo. Certo? E nada impede que a tua empresa mesmo ou alguma empresa parceira aí que queira divulgar o Debian, faça um investimento no teu lugar. Nada impede isso. Certo? Mas, o Debian, como projeto, ele não tem como investir nisso. Normalmente, é realmente um esforço pessoal. Já deu tempo? Pessoal, assim, amanhã, hoje, durante o dia inteiro, a sala vai estar com a MiniDebConf. Aproveitem para conhecer bastante o projeto. Na Latino Air, falando de novo da Latino Air, entre os dia 14 e 16 de outubro, também terá uma MiniDebConf como essa, uma sala só falando de Debian durante um dia inteiro. Certo? Fiquem de olho aí nas divulgações. E, o site Debian Brasil, ah, sim, além do www.debian.org, também tem o www.debianbrasil.org, e a wiki, wiki.debianbrasil.org, que também é onde ficam, que é um sistema de documentação colaborativa. É onde o pessoal, normalmente, faz as colaborações, faz as organizações. Inclusive, esse evento foi todo organizado através da wiki, certo? Para que a gente conseguisse ver quem que estava participando, quem que ia poder palestrar e tudo mais. Ok? O que mais? Acho que era isso. Aproveitem bastante. tem o nosso lugar lá no grupo de usuários. Quem tiver dúvida também pode me encontrar lá. Certo? Que a gente pode conversar também mais pessoal, assim, quem tiver afim. Muito obrigado e um bom dia para vocês. e um bom dia. Aplausos. Aplausos.